E essa queda dos números de óbitos e de sepultamentos aqui no município de Assis é graças à vacinação, que tudo indica aí os números, desde que a vacinação começou a avançar no Brasil e também aqui na cidade, que nós estamos tendo aí essa diminuição do contágio e também das internações e, claro, dos números de óbitos que já não são mais aqueles mesmos que nós acompanhamos aí no pico da pandemia, em maio, junho e julho aqui na cidade. Bom, nós estamos aqui hoje para falar mais uma vez que a vacinação avança, principalmente aí para a terceira dose, aquela dose de reforço, para você aí idoso de 80 anos ou mais que já tomou a vacina, a segunda dose há seis meses atrás, você pode receber essa dose de reforço, de imunização aqui na cidade de Assis e nós estamos aqui para explicar também. E pessoas com alto índice, alto grau de imunossupressão também podem se vacinar aí a partir dos 18 anos com essa terceira dose. Tudo isso e muito mais, quem vai explicar para a gente agora é a Janaína Martinez, ela que é a coordenadora da vacinação aqui da Secretaria Municipal de Saúde. Janaína, bom dia, explica para a gente como é que vai funcionar, quem pode receber essa terceira dose, a dose de reforço a partir de hoje. Bom dia a todos, bom dia Matheus, isso que você disse é muito importante, né? Então hoje a gente começa a vacinação, a dose de reforço desses idosos de 80 anos mais e dessas pessoas com alto grau de imunossupressão. É importante frisar esse alto grau de imunossupressão, porque lá na comorbidade, em maio, a gente vacinou pessoas com imunossuprimidos, mas que eles não tinham esse comprometimento do sistema imune, né? Então é muito importante deixar bem claro quem são essas pessoas que têm um alto grau de imunossupressão. Então são pessoas que, por exemplo, fazem uso de corticoide, mas tem que ter uma dosagem diária, por exemplo, da prednisona, de mais de 20 miligramas por dia, aquelas pessoas vivendo com HIV, mas tem uma titulagem do CD4, né? As pessoas em quimioterapia, não é as pessoas que realizaram a quimioterapia e já terminaram, né? Dos pacientes oncológicos. E eles, por exemplo, a gente vacinou lá na comorbidade como imunossuprimido leve, né? Mas aqui na dose de reforço é importante a gente frisar isso, aquelas pessoas que foram transplantadas de órgão sólido, pessoas que estão fazendo hemodiálise, diálise, que seria a terapia renal substitutiva. Então a dose adicional para essas pessoas com alto grau de imunossupressão, as pessoas imunossuprimidas, né? São esses critérios que a gente deve levar em conta. Nós, ontem, elaboramos uma portaria para orientar a população a respeito disso e também os profissionais de saúde, né? Essa portaria, ela foi elaborada de acordo com o informe técnico, né? Do governo do estado e também do Ministério da Saúde. A dose adicional também, vale frisar, como consta tanto no informe quanto na portaria, que é a dose disponível, né? O imunante, ele pode ser igual ao que ele recebeu na primeira e na segunda dose ou ele pode ser diferente. Então, a depender das grades de vacina que a gente vai receber. E os pacientes de 80 anos, né? Os idosos, então ele é diferente. Essas pessoas com alto grau de imunossupressão, 28 dias após a segunda dose, ele já pode lá tomar a dose de reforço. Então, menos de um mês. Diferente dos idosos, que eles têm que ter tomado a segunda dose há pelo menos seis meses. Então, hoje a gente começa com aqueles idosos de 80 anos mais. Então, não é só ter a idade, tem que também ter esse período de intervalo. Os idosos acamados podem procurar as unidades de saúde de referência para agendar a sua dose. Como é que tem sido essa procura da terceira dose aqui no município desde que começou essa aplicação na semana passada? Olha, Matheus, está em torno de 40%. Ainda a gente precisa que esses idosos procurem um pouquinho mais. Isso pode ser porque tem muita gente que também deixou para se vacinar mais tarde. É, isso a gente nota muito. Porque enquanto a gente estava já vacinando 12 anos mais, ainda aparecia no ponto de vacinação pessoas de 60 anos ou o pai daquele adolescente para receber a primeira dose. Falando nisso, os adolescentes estão se vacinando ainda. Como é que está também esse cronograma para eles? A procura dos adolescentes já está bem mais baixa, mas a gente atingiu a cobertura para eles, para essas faixas etárias de 12 a 17 anos. Já atingimos o mínimo preconizado, mas ainda a gente continua, sim, a vacinação. A gente tem recebido os informes técnicos do governo do estado de São Paulo e a gente mantém a vacinação. Ontem a gente reforçou os pontos agora de imunização, que é na paróquia Nossa Senhora de Fátima, na Praça da Vila Prudenciana e também na paróquia São Judas Tadeu. Como é que vai funcionar esses horários hoje? Isso. Então é muito importante. Nós tivemos uma pequena alteração no horário do fechamento da tarde em relação à semana passada, porque a Igreja Presbiteriana Independente fechava às 17. E aí, a partir dessa semana, ela está fechando as atividades às 16 horas. Importante salientar que todos que estiverem lá vão ser vacinados. Então, às vezes, as pessoas vão estar lá, chegar às 4 horas, ele vai ser atendido. E aí esses profissionais também têm um tempo para acolher todas essas pessoas que chegam. E no período da manhã, das 8 às 12. E a depender das aberturas de faixa etária e as segundas doses grandes, a gente tem um drive-thru. Foi um pedido da população, ali do bairro Progresso, Jardim Paraná, para que tivesse um ponto de vacinação ali, dos profissionais de saúde também. Então, a gente retomou a vacinação lá no bairro do Jardim Paraná. Tá certo. Eu vou passar, então, o link da portaria que a Janaína falou aí para a questão da terceira dose com pessoas de alto grau de imunossupressão, para quem vai levar atestado ou receita médica, como consta aí na portaria. O site é saúde.assis.sp.gov.br barra comunicado barra 325. Todos esses detalhes também estão lá no portal assistido.